Quais são ali as maiores dificuldades de operar e de fazer um curso em área de selva? A característica do terreno, né? Porque o que acontece? A selva você não dá cinco passos, se você não estiver orientado, você se perde. Entendeu? Você não anda na selva à noite. Você passa 24 horas molhadas, porque a Copa das Águas impede a entrada do sol. Você tem que estar com a sua saúde lá em cima, se você tiver imunidade baixa, você pega qualquer doença tropical. Então, tem vários fatores que influenciam no seu meio operacional. Então, o seu planejamento operacional para operar em ambiente de selva tem que ser muito mais rico de detalhes do que no Pantanal, digamos assim. Do que na Caatinga, digamos assim, cada um com a sua característica. Entendeu? Mesmo porque uma cadeia de evacuação dentro da selva é complicado. Nós tivemos cadeia de evacuação no meio da selva. Um retraimento na selva. Isso. Ou o mais viável é você abrir uma clareira para a Ana Nova Poussapa. Foi o que aconteceu. Teve um curso desse Comanfe aí, que nós tivemos uma baixa. Tivemos que retrair um aluno. E não tinha o retraimento. Estava distante com a maca. E foi obrigado a abrir uma clareira dessa aí para eu ir colocar aquele cabo de aço, né? Para poder extrair o guerreiro até o hospital. E isso aconteceu. E graças a Deus o aluno se safou. Nessa época o senhor era instrutor? Não, não, não. Nessa época eu estava em 2015 ou 2016, se não me engano. Eu estava no Paraguai. Ah, tá. Estava no Paraguai. Paraguai. Entendi. Qual foram os outros cursos que o senhor fez? Na área de paraquedismo, salto? É, a gente tentou implementar o paramotor, né? O paramotor foi uma visão da autoridade, que ela comprou dois paramotores. Sabe o que é, né? O paramotor é um parapente com motor. E a ideia inicial, a gente tinha que criar uma doutrina operacional de emprego militar. Só que na época, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Nós tínhamos alguns vídeos, mas pouca coisa disso aí. Então foi designado eu, o Babu, e o comandante Leandro Santos. Que era o oficial de operações na época. E nós fomos desbravar esse paramotor, né? Fizemos, escrevemos um documento aqui, tudo. Naquela época, nós não tínhamos drone aí. O drone já estava iniciando. A gente queria fazer um reconhecimento, dar para fazer um reconhecimento a 12 mil pés, porque o paramotor ia a 12 mil pés. Nosso motor ia a 12 mil pés. E a gente começou a perder espaço quando o drone começou a entrar no circuito. E olha que não era drone que nós temos hoje, asa rotativa não. Era asa fixa, né? Mas mesmo assim, a gente começou a perder poder de comparação com o drone. A gente começou a fazer comparação com o ressuprimento com a aeronave. Então, eu lancei várias cargas para ressuprir a equipe de operações especiais no solo. Era caixa de ração com paraquedas, né? Eu passava, lançava e o dinheiro pegava lá embaixo. Mas não vingou. Não vingou. Eu sofri um acidente bem complicado em 2010, 2011, se não me engano. Acho que foi 2010. Lá em Formosa. Aí nós paramos com a atividade. Mas não fruto do acidente. É porque a gente viu que não tinha mais emprego operacional para ele. A tecnologia estava avançando, né? Estava avançando. Nós fomos mais para cumprir uma determinação da autoridade, né? Determinou, nós fomos lá e cumprimos a missão. Fizemos o que marcava. Mas perdemos o efeito operacional por conta da evolução dos ovos e equipamentos que chegaram, né? Hoje em dia, vocês operam com drone para fazer reconhecimento? Operamos. Ou durante a patrulha? Não, hoje, se não me engano, lá a Recon já tem uma equipe para isso, entendeu? Acho que o batalhão recebeu pouco isso aí. Essa parte de atualização eu não tenho conhecimento não, mas eu acho que sim. É porque seria legal, né? Ter um, dentro do GRU-CANF, ter um militar ali especializado, ali pilotando drone. Mas já tem, já tem. Eu sei que nos Estados Unidos o pessoal faz isso. Já tem, já tem, já tem sim. É legal até mesmo para ali fazer uma observação, proteger a própria equipe. Nós usamos isso no Haiti, cara. É. No Haiti nós usamos. Não nós, o exército já tinha. Só que o drone do exército, para você ver, né? Não era, foi um... Era um cabo do exército. Pensa um pouco no professor Pardal. Pois é, ele é esse cabo. Esse cabo ele fazia esses aeromodelo, que negócio todo, tal, tal, tal.